Quando você precisa de um serviço especializado, por exemplo, cozinhas, você tem que saber qual loja você pode comprar que te ofereça qualidade e que tenha também tradição. Muitos anos no mercado sabendo qualquer problema que a pessoa possa vir a ter, né, Léo? Show de cozinhas é prestação de serviços e você pode verificar aqui, afinal, custo e benefício você tem que comprar no show de cozinhas. Oito pagamentos com taxa de juros de quanto? 2,1%, a gente fala qual é a taxa. Cobrimos qualquer oferta e garantia show de três anos. Três anos e tem vários modelos, essa, por exemplo, nessa disposição... Essa cozinha Carina Luna, quatro peças, oito parcelas de R$ 95,00, é a porta pós-formada e você ganha ainda o divisor de talheres. O divisor de talheres. Tem vários modelos, você pode escolher branco com mogno, cerejeira com bege, tem várias cores diferentes também. São mais de dez fabricantes e mais de 50 modelos. E essa cozinha? Essa é toda a esquina de cambraia, quatro peças, oito parcelas de R$ 59,00. Oito de R$ 59,00, tá aí uma ótima oportunidade. Eles fazem também o projeto por computador, todos os vendedores são projetistas, fazem aquele trabalho de primeira. Primeiro chequinho para dez dias. Não tem mais essa ainda, hein? Mais essa ainda. Você quer mais uma promoção? Olha só. É a cozinha Itapuã, quatro peças, um metro e vinte superior, um metro e vinte inferior, oito parcelas de R$ 65,00. Oito de R$ 65,00, também um preço excelente da Show de Cozinhas, garantias de três anos, vários modelos e tudo para aproveitar melhor o espaço na sua casa. A promoção aqui vai até sexta-feira ou sábado? Até sábado. Até sábado. Segunda, sexta das nove e meia às vinte, sábado e domingo das nove e meia às dezoito, em duas lojas. Teodoro Sampaio, onze e trinta e oito e Pinheiros, telefone? Oito cinco dois zero nove quatro zero. Alameda dos Maracatins, um cinco meia e Moema? Dois oito oito onze nove três. E central de informações? Dois 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 trinta e três onze. Quem só vende cozinhas, vende melhor. Show de cozinhas. Tchau. Obrigado.